Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês um bolo que não ficou legal e eu resolvi refazer a lateral que já estava confeitada com chantilly. Esses erros são normais na confeitaria e nós devemos aprender a lidar com eles com calma. Eu sempre mostro para vocês como eu aliso meus bolos. Como estou fazendo no vídeo, essa parte é importante, mas não tanto quanto cobrir bem com o bico de confeitar. Se não formos usar o bico, aí sim nós precisamos fazer o acabamento lateral e na parte de cima bem legal e alisar bem esse chantilly. Mas quando vamos trabalhar com o bico, alisar não é tão importante. Esse processo é legal para nivelar o bolo e prepará-lo para receber a parte de confeitar. A aplicação do papel é muito importante. Eu sempre retiro o papel após ele ficar enrugadinho e assim ele alisa sozinho. Evita que fiquemos passando a mão no papel para alisar e aí ele pode vir a rachar. Na lateral eu vou confeitar com o bico 1M da Wilton. Eu já fiz esse trabalho antes e dessa vez não achei que ficou legal. E para quem já vai me perguntar sobre como eu tinge o chantilly vermelho, eu vou deixar aqui na descrição alguns dos meus vídeos com esse processo. Quando eu terminei, eu percebi que não tinha tampado o chantilly branco e que tinha ficado algumas falhas. E eu não gosto de entregar nada mais ou menos para os meus clientes. Então eu vou retirar todo o chantilly da lateral com cuidado para não estragar o papel arroz e confeitar de novo. Não tenha medo de consertar, é normal. Pode acontecer com qualquer um. Mantenha a calma e faça de novo. Limpem a bandeja o máximo que vocês conseguirem para não ficar feio. E bora lá dar um jeito de deixar esse bolo bem bonito. Eu comecei de novo e agora com o bico pitanga 30 da Mago. E eu vou tentar cobrir todos os defeitos que ainda estão aparentes no bolo. E eu consegui aproveitar o chantilly vermelho que eu tinha retirado. Não joguem nada fora. E eu consegui aproveitar o chantilly vermelho que eu tinha que fazer. Eu vou usar o bico 1M da Wilton em cima e no acabamento de baixo. Eu adoro esse bico porque ele tem muitas variações. Eu adoro esse bico. Eu coloquei algumas aranhas para enfeitar o bolo, mas elas não são comestíveis. Então se você está começando no ramo e fica muito nervosa para confeitar, lembre-se que a prática nos dá segurança. Treine e não tenha medo de errar. E se errou, faça de novo. E se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, clica no like para ajudar o canal. Para quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Nos siga lá no Instagram, flortefarinha.canal. E assistam também o vídeo do bolo do Batman, onde eu ensino a atingir o chantilly de preto. Beijos e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí